Como entra o trabalho de uma personal nesse momento? Então, esta desordem afetiva julga-se estar ligada também aos níveis diminuídos de serotonina, portanto a hormona do bem-estar. Então, fazer exercício é fundamental para aumentar esta hormona, portanto uma pessoa que se esteja a sentir com menos disposição, menos ânimo, menos vigor, menos energia. Qualquer pessoa que faz exercício, acho que não há ninguém que diga que fica pior depois de fazer exercício. Pode ter dores, mas não sentir-se mal. De repente durante o exercício sempre tem aquele pensamento, não aguento mais, não quero mais, estou cansado, a pessoa fica enjoada, etc. Mas é aquilo que você falou, assim que termina o exercício a pessoa tem essa sensação de bem-estar e é justamente pela liberação desses hormônios.